Então isso foi um dos motivos para a minha vida, aonde você tem a base familiar e a sustentabilidade, porque eu jogando na Arábia já, realizado, com dinheiro pra caralho, feliz, podendo ajudar uma porção de gente, mudei a vida dos meus irmãos, da família inteira, eu tô vendo meu pai chorando no canto, eu falei, pai, por que o senhor tá chorando? O senhor quer ir embora pro Brasil? Ele, não, não é nada, eu falei, ninguém chora, à toa. Aí eu falei, mas por que, pai? E ele falou assim, eu vou confessar uma coisa pra você, eu falei, porra, pai, o quê? Ele falou, lembra quando o papai jogou no Madureira, aí foi pro América, e o Fluminense contratou o seu pai, e aí meu pai teve que entrar até pelas piscinas, porque o negro não entrava muito pela porra da frente. Eu fui assinar o primeiro contrato como profissional, o seu avô não deixou, o seu avô impediu o sonho do seu pai, aí eu falei, pai, então, o senhor realizou o seu sonho? Através de você, sim. Ele falou, exatamente, filho. Eu falei, então, era por isso que o senhor chegava quatro horas da manhã, pra poder me acordar pra levar pro treino. E falou, é, meu filho. Ele foi seu maior parceiro no futebol, irmão? Porra, na vida, irmão, na vida. Por quê? Todo dinheiro que eu ganhei na minha vida, digamos, eu não consegui salvar o câncer da minha mãe. Então, a melhor coisa que ter é você poder ajudar as pessoas, você realizar seu sonho. Ter grana é bom pra caceta, mas se você não tem a base familiar, a parte comportamental, educacional, você não tem nada. Então, hoje, isso eu passo pros meus três filhos, Matheus, Marcela e Lucas. Pros meus dois netinhos, Luiz e Luca. Já envolvou, mano, que da hora. Sim, então, o meu pai foi a grande referência, o grande estímulo. E se meu pai estivesse vivo hoje, você vê, todo ano eu dava um carro zero pro meu pai e comprei a melhor casa do bairro, sulacar pro meu pai. Tá aqui, ó. Pá! Como é que foi esse dia? Bota a BM na garagem. E pá! Meu pai chegou pra mim, há cinco anos atrás, e falou assim, não compra mais carro zero pro papai, porque eu já tô velho. Tô bem. Cuida dos seus dois irmãos. Então, meu pai não queria mais. Meu pai queria viver a vida dele, com os amigos, com 84 anos de idade. Aí, meu pai, lavando o carro dele, teve um infarto fulminante. Mas, assim, não sofreu. Viveu a vida. Porque morou comigo na Ásia, no Oriente Médio, na Europa. Minha mãe viajou o mundo. Meus irmãos, Marcos e Marcos, são maravilhosos. Enfim. Ele não pediu pra você jogar no Botafogo? Cara, e certa vez eu fui. Ele pediu até pra falar com o Emil Pinheiro. Meu pai queria que eu fosse pra lá. Era até um dos sonhos dele, mas... O Flamengo, através do Março Braga, o Flamengo foi brilhante. Mas, eu posso dizer que a minha realização como atleta profissional de futebol em tudo, tá na rua São Jorge, 777, meu mano. O Parque São Jorge. Porra, o bando de louco é algo inexplicável, mensurável. Essa camisa aí, e não é de médio, porque eu não preciso fazer médio com ninguém, mano. É a segunda pele, porque é algo que cola no corpo, irmão. Quando o Corinthians vai pra cima. Você gostava mais de jogar de preto ou de branco? De branco. De branco. Às vezes a gente jogava de preto e falava que a gente tava pelado. Ah, mas... É! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti